Olá, meu povo lindo do canal Culpa dos Astros, eu sou Martina Lushakov e tô aqui pra fazer essa leitura pra você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Tá todo mundo beleza de creio? Eu espero que sim. Vamos ver, Virgem. Você que tá fazendo a LFBI, na vida de algum virginiano, seja bem-vindo, bem-vinda também. Todos se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever, não. Se inscreva agora, porque daqui a pouco o YouTube deixa de me mostrar aí pra você, tá? Ative o sininho aí pra receber as notificações do YouTube. Vem assim, ó, Martina, eu que subi um vídeo. Deixe seu joinha. Gratidão a todos, que Deus abençoe. Triplamente aí tudo que você fizer de bom e ir para o bem de alguém aí na sua vida. Bora aqui, Virgem. Ver o que é que a vida, o destino, a espiritualidade tem pra você. Veja aqui o seu momento, os próximos sete dias. E o que não tiver aqui pra você, porque é pra você refletir sobre o seu passado. Eita, Virgem. O negócio aqui tá pesado, hein? A espiritualidade tá dizendo aqui, olha, Virgem, tá dando trabalho, mas eu vou tirar você das garras da mão de um tinhoso, de uma pessoa muito maléfica, que há muito tempo você está sob as garras dessa pessoa. Você tá dando trabalho aqui pra espiritualidade, mas nós já estamos tirando você das garras desta pessoa. Essa pessoa, ela tem o mal encarnado nela, tá? Ela se traveste de uma pessoa bonita, mas você já sabe que ela é uma pessoa maléfica. Você já sabe que ela tem coisa pontinhoso, né? Independentemente de religião ou não, você sabe que ela tem um mal dentro de si. E eu não tô falando de vida amorosa. Pode ser vida amorosa? Pode. Mas pode estar no seu trabalho, pode estar na sua vizinhança, pode estar na sua família, pode ser seu próprio sangue. Mas a espiritualidade fala, olha, nós já estamos agindo, mas tá dando trabalho, né? Tá dando trabalho, mas o resgate já está acontecendo. Nós já estamos tirando você aqui das garras desta... Esse tinhoso aqui que eu não quero nem falar, porque essa pessoa, ela tem parte com coisa ruim, tá? Esse é um recado aqui. E a espiritualidade diz aqui que vocês já sabem disso. Vocês sabem que essa pessoa, e essa pessoa atrás da vida de vocês, essa pessoa... Eu não sei se ela fez trabalho de magia pra vocês. Eu acredito até que não. A própria energia, a própria influência, a própria manipulação. Cheguei e fiquei tonta agora. A própria manipulação que essa pessoa tem na vida de muitos virginianos. Eu não sei o que é essa pessoa. E tem gente que está sob o poder, sob a energia dessa pessoa há muitos anos. Tem gente aqui que eu tô vindo, tô... 16 anos, 17, 18 anos. Né? Tem gente com muito tempo. Tem gente que tem pouco, mas tem gente que tem muito. Olha aqui. Nossa. Zero porra. Então, virgem... A espiritualidade dizendo aqui, nada, nada, nada... Depois que essa pessoa entrou na sua vida, que aconteceu, não se culpe de nada. Nada, nada, nada. Não se culpe. Nada é culpa sua, tá? Nada. Eu sei que muita coisa atrasou na sua vida e você foi empurrando com a barriga por conta da energia desta pessoa. Mas não se culpe. Não se culpe até porque você foi empurrando algumas coisas com a barriga, procrastinou. Não é nenhuma procrastinação aqui, tá? Porque você não tinha nem forças, né, virgem? Essa pessoa, ela suga você, ela tirou sua autoestima, tirou suas forças, tirou você de um topo. Ou de um topo emocional, de um topo financeiro, de um topo de brilho. Não sei. Mas a espiritualidade fala, fica atenta aos sinais porque já, já nós vamos nos manifestar. Aqui, ó. Nós iremos nos manifestar, tá? Fica atenta aos sinais. Essa leitura aqui tá muito forte. Uma das mais fortes aqui que eu fiz pra virgem, tá? Então, saiba que eu tô arrepiando aqui desde a minha canela até o fio da minha cabeça. Do meu cabelo aqui. Ok, virgem? Gente, eu faço uma oração aí no Salmo 7. É, e tire os versículos 3, 4 e 5, tá? Passa por três dias seguidos, às sete horas, ou da manhã ou da noite, sempre no mesmo horário. Aí você não lê o versículo nem 3, nem o 4, nem o 5. Vamos ver aqui, virgem. Quero três carros. O carro. É, tem uma coisa chegando rápido aí pra vocês, olha, a morte. Uhum. O que mais? Estrela. Não tô dizendo, velho. Cara. Tô dizendo. Então, minha missão não é à toa, não. Quando eu digo que a minha leitura não é intuitiva, é porque ela não é. E você crê em mim. Depois vai lá no Tarot Express, porque... Lá eu faço uma leitura mais abrangente e pode servir também pra vida de vocês. Tá chegando um pasta que a espiritualidade vai dar na vida de vocês. E ela vai dar de com força, assim como dizia o meu final do pai. Ela vai dar um chega pra lá. Uma situação em alguém... Vai transformar a sua vida. Aqui é essa... A carta da estrela que representa a esperança. A de uma nova vida. Aqui representa a caixa de Pandora. É, sua vida vai mudar, bebê. Sua vida vai mudar. Pode crer que o Martinoco tá falando. Veja se vida até o fim. Não pare. Não pare se vida ou não. Você sabe, eu já senti aqui tontura várias vezes pra sair, pra parar. Mas eu não vou parar, porque o tio ouço que é que eu pare. Eu não vou parar. O que é que o carro tá fazendo aqui? Ó, tá uma cacetada. Dois arcaões maiores. Sete de fogo, três de copas. Bom, olha só. Eu tenho aqui... Que a justiça agora vai ser feita na sua vida. Tá? A justiça vai ser feita na sua vida. Aqui, essa carta diz assim... Ela veio lentamente. A justiça veio lentamente, dizendo assim... Tardou, mas não vai falhar. Tá? Ela já está chegando. Tem uma justiça pra ser feita aqui na sua vida. E aqui, ó... Você vai comemorar, rir muito. E da forma como ela vai chegar, nada vai lhe atingir. Quando essa justiça vier a ser feita na sua vida, nada vai lhe atingir. O sete de pau está lhe dizendo aqui... Você vai estar acima, no topo... Você vai estar numa posição inatingível. E depois você vai correr só pro abraço, tá? Beijo e felicidade. O que é que essa morte tá fazendo aqui? É uma... É uma justiça... Que... Eles estão falando assim... Demorou, né, bebê? Mas agora já tá chegando. O que é que a morte tá fazendo aqui? Três de ouros... Três de ouros... Vamos ver aqui... O oito de ouros... E a rainha de paus. Olha... É uma pessoa... Aqui é como se... Uma pessoa... Sabe quando... Aquela pessoa... Aqui vai ser uma pessoa que vai se afastar da sua vida. Né? Pra muitos aqui é uma pessoa que... Do trabalho. Pra outras é uma pessoa que ela está colada com você, mas ela tem um interesse até mesmo financeiro. Ou que você cuide dela. Ou se for parceria romântica. Ela tá interessada no que você pode proporcionar a ela financeiramente. Tá? Exatamente isso. Exatamente isso. Amor... Não tô vendo nenhum aqui... Nessa pessoa aqui não. E se for assim... Uma conexão... Eu vejo essa pessoa te perseguindo. Tipo assim... Ela não quer cortar uma conexão. Ela não quer se desvincular de você. Porque eu vejo aqui... Um interesse financeiro. Ela quer aqui, ó... Que você sempre... Tenha o que dá pra ela. Ela não quer cortar esse vínculo com você. Porque ela acha que você é uma pessoa forte. Ela acha que você vai poder estar sempre... É... E com o seu trabalho, viu? E com o seu trabalho... Sempre dando... A ela... Sempre proporcionando... Renda... Alguma... Ou então... Alguma... Algum tipo de... Algum tipo de benefício. Pode ser ex? Pode. Pode ser atual? Pode. Pode ser... Familiar? Pode. Filho? Pode. Mãinha? Painha? Pode. É alguém que... A espiritualidade vai dar um... Chega pra lá e fala assim... Olha, interesseiro, interesseiro... Você devia estar... Era dando amor a essa pessoa. Ou então... Querendo que essa pessoa... Seguisse seu caminho... Pra ser feliz. Tem uma justiça aqui... Que vai ser pesada. O que a espiritualidade tá fazendo aqui? O que a estrela tá fazendo aqui pra você? Um 10 de copa. Gente... Você vai ser feliz. Eu vejo felicidade... Alegria... Paz... Você vai... Alívio. Gente... Eu vejo uma parceria romana... Ai, gente... Eu vejo uma parceria romântica... Chegando de verdade... Verdadeira... Sem interesse... Se for o caso... Pra você... Eu vejo você se abraçando... Com alguém... Enfim... Enfim... A gente pode ser feliz agora... E isso já tá chegando... É um cavaleiro de copas... Esse momento todo... Já tá chegando pra você... Tá? O cavaleiro é movimento... Essa energia... Aqui... Que a espiritualidade tá mandando... Já tá chegando pra você... Viu, virgem? É isso aí... Pois é... Gratidão a todos vocês... Vocês deixam o joinha... Eu quero falar um pouquinho sobre o mapa numerológico abalístico... Tá, gente? Com esse mapa... Que eu faço... Porque as pessoas perguntam... O que é esse mapa? Esse mapa eu vou lhe dar a lista de profissões mais harmônicas... Eu vou lhe dar os nomes mais harmônicos... A assinatura... O número da sua personalidade... Através do número de motivação... Impressão... Expressão... Número do seu destino... Missão... Dívida kármica... Lição kármica... O ciclo de sua vida... Seus desafios... Momentos... Eu vou lhe dar o regente do seu ano... Mês... Número de sorte... Dias favoráveis... Números harmônicos... Pra... Pra sua vida... Amorosa... Então esse mapa é muito legal... Tá? Tem de mais de 50 páginas... Veja aí no site... E... Se você quiser marcar... É... Lá no site mesmo você marca... Até a próxima... Tchau, tchau!